Tá tranquilo, tá tranquilo Aí menor, tu é o Zemané Sinceramente com o Rio eu vou deixar tu mais feio do que tu é E nessa levada cê sabe eu vou te exterminando E nessa parada cê sabe o Doug tá falando Cê é o Johnny, cê tá tranquilo, é caguloso Mas mesmo assim tem a mídia de invejoso Porque é o Johnny, mas você não é sujeito homem Eu não vou invejar os outros porque meu nome não é Johnny Aí entende, pega só essa visão Como é que eu vou fazendo lá na composição Porque o Doug é filme de ação na estratégia O Doug é filme de ação e você é filme de comédia Porque meu mano, eu uso até fórmula de máscara Filme de comédia até ruim, então não usa máscara Isso que eu faço, eu uso até pitágoras E se quiser eu complico somente com as minhas metáforas Você é repetitivo, igual uma frase anáfora Só que meu mano, a vida vai sempre parábola Porque a rima é uma fábula Tem muito gárgula querendo ser Drácula Caralho, pensou até exona a palavra pra rimar com o Águla Que problema sério aí Jau, 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 jau Me deixa mais feio que eu sou, é difícil Eu já tô até ligado Mas é mais feio que você Só teu irmão que é viado Mas tudo bem, não vou me meter nisso não Vai vendo como é que eu sou Johnny, meu mano Como é que eu já faço minha improvisação Para de caô, na moral, repetitivo É tua família apontando maconha no quintal Cê acha que eu não tô ligado, né? Seu quintal tem mais cheiro de maconha Não vem ficar com essa cara aí De cara que tem vergonha De cara que é estudante De cara que com a mão Tô estudando aqui, aliado Fica aqui na praça, igual um drogado Cê acha que tá bastante batido, né, safado? Vai pra escola Pega a cola e vem pra cá fumar um baseado Fica sentado aqui todo dia, na moral Vai vendo como é que eu te ganho agora em cima do instrumental Johnny sempre repetitivo Eu sou infeliz Você tá sempre, sempre com a mesma porra de nariz Tá vendo, tá vendo eu reclamando? Com a minha é um só Seu nariz impossível vai ficar maior O beat já vira, vai vendo como é que isso até evolui Já vem assim de novo colocar essas porra desses beat ruins Já fico pensando, mas até agora qual vai ser? Beat é ruim, meu caralho Só nem é pior que você Faz tudo bem, meu mano Esse bagulho me deixa triste Pra rimar com o dog, eu vou preferir rimar com o beat E aí, beat, cê tá tranquilo? Fala comigo Sua miss Johnny, fecha a dança Sabe que eu sou seu amigo Se liga, mano Vamos dar honra olhando açougue Ô beat, eu vou rimar contigo Não vou rimar com o dog Porque cê sabe Aê, beat, olha só Eu vou rimar contigo, é beat Porque tá bem melhor Aê, meu mano Tá ligado? Eu sou seu caminho Se for pra rimar contigo Eu prefiro até rimar sozinho Porque você Vai vendo como Que o Johnny chega aqui Tranquilão, se improvisando Seu mano Com os mano E você tá achando Que você tá me ganhando Sendo que no final Você só tá apoiando Fé Original GE Não sei Aê Aê Cê vai me ignorar Isso pode me ignorar Porque é só você Não olhar as porrada Que vai tomar Aê É bem melhor Fala até assim E eu vou chegando agora Freestyle aqui de finim Pode me ignorar mesmo Moleque no veneno Eu vou fazer uma seita O nome da seita Vai ser aceita Que dói menos Aê Cê tá tranquilo Pega essa visão Eu vou rimando agora Não foi a decoração Foi rima Isso que eu faço E eu vou evoluindo E nessa levada Cê sabe Aqui eu vou sorrindo Quer falar até Da minha família Mas olha só Meu mano esse papo Não foi legal Na picadilha Falou que eu fumo maconha Olha só Que maniquila Mas abre aí Vê o que que tá Com o vidro na mochila De lolo Mas é lolo Mas é lolo Aê Cê tá ligando Eu chego aqui sem dó Aê E nessa levada Agora Eu vou fazê-la Rima meu malu Que evapora Sabe por quê No improvisado Eu tenho nariz grande sim Mas não tenho Nariz empinado Eita Johnny versus Doug Doge versus Johnny Rapaziada A resposta de vocês Quem acha que o MC Doge foi melhor Barulho e mão pra cima Quem acha que foi melhor MC Johnny Barulho e mão pra cima Pra confirmar MC Johnny MC Doug Terceiro Rapaziada Quem quer ver Terceiro round Faz barulho aí pra nós Terceiro round Terceiro round Barulho aí Ah não Perdão Perdão O meu começa né Já que é loló A rima aqui não tá farta Já que é loló Hoje eu vou espancar a tua lata Aí Se entende Pega só essa visão Troca a dine Que eu faço a rima Na composição Ih Filho Lá até o caralho Eu só avançar Trabo no vidro Tô tranquilão Se bater Machuca a mão Machuca a mão Eu rime no sofaco Realmente trai no vidro Que suas rimas é um caco Ai Cê tá ligado Que eu não sou burro Meu mano E essas merda Sabe nem pra defender muro Caralho legal Agora cê gastou Minha rima é um caco Sua rima é um cocô Mas tá tranquilo também Agora você vai pra fala Cocô Sua rima Cocô cê fala Minha rima é um caco Falou que é um cocô Cê rima tão mal Que não ganha nem os pacô Ai cê tá ligado Eu rimo sem caô Tipo o eixo de druz Eu te mato no estilo bagô Eu não ganho uns pacô Deixa só eu se dizer Eu ganho É muito tanque Tem um mais do que você É muito tanque Não tem esse mais depois Tanque é 29 Respeita que só tem dois Pode que Eu não sou sequela Prefiro dois na humildade Que cinquenta com panela Ai Cê falou do meu irmão Não procede Ele tem 13 anos E mesmo assim Com mais buceta que você Caraca legal Então fechou o conjunto Se come mais que eu Então tá comendo Mas que nós dois juntos Mas tá tudo bem Meu mano A rima continua A buceta cada um Terço É verdade Mas olha só Cê acostuma Cê só come mulher Quando você Sequestra uma Se sente muito mais Vem me ajudar Ai meu mano Eu sigo agora Pra te assassinar Eu cê gostei mesmo E explanei pro povo Ela voltou Voltou pra lá Voltou pra pá Voltou de novo É um mago no merceiro Aé viado Cê gostei mesmo Olha só Tá do seu mago E isso tá gravado É registrado É registrado Johnny Dog Dog Johnny Barulho que no terceiro áudio Preferiu a rima do MC Dog Barulho pro MC Johnny Johnny pra final